E quando eu estiver triste, sempre vem se me abraçar E quando eu estiver louco, subitamente se afarca E quando eu estiver louco, subitamente se encaixe E quando eu estiver triste, simplesmente me abraça E quando eu estiver louco, subitamente se afaste 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 E quando eu estiver louco, subitamente se desface E quando eu estiver louco, subitamente se desface Dentro de tudo que cabe em ti